8 e 21, seguindo aqui, Sapatão, segunda-feira tem bloqueio na Euclides Figueiredo, Avenida Euclides Figueiredo. Detalhes agora, ao vivo com ele, Bruno Cavalcanti, de novo aqui conosco. Conta tudo pra nós, Bruno, esta região muito importante, como será o tráfego, as obras, elas são necessárias e tudo mais. Como fica tudo isso, Bruno, por gentileza. É isso mesmo, Sérgio, essas obras aí que estão acontecendo na Avenida Euclides Figueiredo, lá no Santos Dumont, que a gente sabe que toda obra traz alguns transtornos, a gente sempre com frequência está por lá, mostrando a bronca dos moradores, a dificuldade que os moradores estão passando com essa obra, mas essa obra vai trazer também benefícios pra essa comunidade, a gente sabe que lá desde o início do ano a Prefeitura começou a realizar essa obra pra sanar definitivamente a questão de alagamentos que existem no local. E essa obra está avançando, tem partes já de avanço da drenagem e a CMTT vai fazer um bloqueio, então atenção aos motoristas a partir de segunda-feira nos dois sentidos, Aracaju, nosso senhor de socorro e Aracaju. Mas sobre esse assunto, eu vou conversar aqui com o diretor de trânsito da SMTT, o Tiago Alcântara. Tiago, bom dia pra você. Qual vai ser o bloqueio onde vai ter a presença da SMTT e a alteração no trânsito ali na região? Bom dia a todos. Então, continuando essa obra de drenagem realizada lá na Euclides Segredo, essa etapa será ali próximo ao posto de combustível ali da entrada do bairro Soledade, por cerca de 100 metros haverá necessidade do bloqueio total da avenida, então será necessário também o desvio do fluxo sentido Socorro Aracaju e Aracaju Socorro ali naquela região. Então o condutor vai ter que acessar esse desvio retornando a Euclides Segredo. Na verdade, ele não vai deixar de transitar na Euclides, ele vai só pegar um desvio curto e retornar a Euclides Segredo para seguir seu destino, seja sentido Avenida Maranhão, seja retornando, pegando sentido Nossa Senhora do Socorro. O desvio será totalmente sinalizado, os agentes de trânsito também estarão no local a partir da segunda-feira pela manhã para orientar os condutores. Essa etapa deve durar cerca de 20, 30 dias, como nos foi passado pela Imurbe. Então esse desvio já começa no início da avenida para os dois sentidos? É ali próximo ao posto de combustível da entrada do bairro Soledade. À medida que avançar em outros trechos, serão anunciados outros desvios, dando continuidade à obra. Qual é a rua, Tiago, que eles vão precisar entrar, como você mesmo disse, na avenida? Quem vem da avenida Maranhão vai acessar o Rua É ali no loteamento Bahamas, retornando pela avenida Benjamin Constant, é a avenida que vem do terminal da Maracajú para retornar à avenida Euclides Segredo. Vai ter a presença dos agentes da SMTT? Sim, todo o desvio deverá estar totalmente sinalizado, os condutores precisam ter bastante calma e observar o desvio e os agentes também estarão no local orientando o trânsito. Tiago, muito obrigado pela participação e pelas informações. Então, está dado o recado aí da SMTT, Sérgio, para os motoristas. A partir de segunda-feira, tem ponto de bloqueio ali na avenida Euclides Figueiredo, que passa por obras lá desde o início do ano. Volto com você no estúdio, Sérgio. Isso, isso, isso. Beleza, maravilha. Exatamente isso que eu dizia para você. É essa informação. Você antecipa a informação, aí a coisa fica fácil. Eu aprendi que a Euclides Figueiredo é, na verdade, a maior avenida, né? Digamos assim, ela é a mais importante avenida de toda a nossa capital. Então, é importante que você, atenção, você é motorista, que você se antecipe. Aí, de repente, você tem um problema ou outro, você tem um compromisso ou outro, se antecipe se você tem a habitualidade de trafegar por essa região. Maravilha? Feito? Então, vamos lá. E aí